A Christian Hansen é uma empresa dinamarquesa de biotecnologia, que há 145 anos só trabalha com soluções naturais. Ela possui o maior banco de bactérias boas do mundo, com mais de 40 mil cepas. Algumas bactérias boas chamadas de probióticos, termo que significa em favor da vida. São micro-organismos que podem ser ingeridos para promover saúde ao animal, além de contribuir para o desenvolvimento de outras bactérias boas. Elas agem diretamente no trato intestinal, promovendo equilíbrio e melhor absorção dos nutrientes. Animais com aparelho digestivo saudável tendem a ter melhor bem-estar. Gostaríamos de convidá-lo a participar da série sobre o modo de ação dos probióticos e conhecer um pouco mais desse fascinante mundo. Clique e acesse o conteúdo. Clique e acesse o conteúdo.